Estou de volta no maior shopping de seminovos de Curitiba. É claro que estamos falando da CCV Autoshop. Bom dia, Tamico. Bom dia, seja bem-vindo à CCV Autoshop. Como sempre, muitas ofertas nesse sábado pra você. Com certeza. Gente, então preste atenção. Caneta e papel na mão. Vamos anotar os telefones agora, né? Telefone aqui da CCV. 21 12 8500. Ligue já pra cá, linha verde, em frente à sociedade hípica do Tarouman. Localização super fácil. O WhatsApp manda sua mensagem de texto nesse número que está no seu vídeo agora. E vamos vender carro, né, Tamico? Vamos começar com essa Spin em 7 lugares. Olha, essa é uma Spin top de linha. Uma LTZ completíssima, gente. Oferta pra sábado, hoje, de R$ 46,900. R$ 45 mil você vai colocar essa linda Spin na sua garagem. Por R$ 45 mil, hein? Olha só, gente. Super barato. Tem mais oferta pra você. Esse Fox aqui, 2014, de R$ 31,900. É um ponto de seis completíssimo o carro. R$ 30 mil, hoje ele está dentro da sua garagem. Ó, R$ 1.900 de desconto, mas tem que ligar hoje, ligar agora. CCV Autoshop, 21 12 8500. Gente, não perca mais tempo. Olha só esse Uno também. Vamos fazer promoção nele. Vamos lá. Uno Vivace 2012. Carro muito bonito. Perfeito pra ir pra sua casa agora. De R$ 22,900, R$ 21,500 você põe esse lindo Uno na sua garagem. Viu só, gente? Vamos parar de andar de ônibus, vamos comprar carro aqui na CCV. Hoje, sabadão, aberto até que horas? Hoje, até as 18 horas, nós estaremos aqui na CCV Autoshop, pronto pra lhe atender. Melhor avaliação de Curitiba, aprovação do seu financiamento na hora. Vamos lá. Esse Celta lindo, 2014 LT, completíssimo, de R$ 23,900, R$ 22 mil, hoje ele vai pra sua casa. Por R$ 22 mil. Gente, traga o seu usado aqui, como o Tamico falou, a melhor avaliação do mercado é aqui na CCV, né? Não tem como... Claro, com certeza, pode sentar e negociar direto comigo. Olha só esse ônibus, gente. LTZ completíssimo, 2014, R$ 41,900. Gente, é muito barato. O carro desse custa mais de R$ 50 mil zero quilômetro. R$ 41,900 esse carro vai pra sua casa. Tá prontinho pra pegar a estrada já. Completíssimo, completíssimo de tudo. Sandero, 2014, de R$ 29,900. R$ 28,500, esse lindo Sandero vai pra sua casa também. E olha só, Tamico, essa Montana, o pessoal que tá assistindo agora vai precisar pra trabalho. Quem precisa pra trabalho, vão fazer um ótimo desconto nela. Vamos lá, gente. Olha só, essa Montana é completa. Arbeg, ABS, ar-condicionado, direção hidráulica. De R$ 32,900, vai levar esse carro hoje por R$ 31 mil. R$ 31 mil? R$ 31 mil. Isso é só na CCV El Shopping. Com certeza, gente. Pode pesquisar que não vai achar mais barato por aí. Agora vamos finalizar com esse Cobalt. Vamos lá, olha só. Cobalt completíssimo 2014, inclusive com câmbio automático. R$ 42,900, R$ 41 mil esse carro vai ser seu hoje. R$ 41 mil. R$ 2.900 de desconto, mas tem que ligar. Olha só a cor dele. Branco, cor da moda. Com certeza. Uma das cores que mais vendem hoje em dia. Cor branca, o carro é perfeito e completo. Vem já pra CCV El Shopping. Gente, ou mandem um WhatsApp agora, o telefone tá no seu vídeo, né? Pode mandar com o pessoal que vai estar de plantão esperando a ligação. Ou ligue também. Pode ligar pra cá, 21-12-8500. Será um prazer atendê-lo. Linha verde em frente à Sociedade Ípica do Paraná. Não perca mais tempo. Venha comprar o seu carro aqui na CCV. Vem pra cá. E agora isso aqui na CCV El Shopping. O maior shopping aqui de Pinhais com muita promoção pra você, meu amigo Iveraldo. Bom dia. Bom dia, Darda. Tudo bem? Bom dia, pessoal de casa aí. Estamos com umas promoções especiais pra esse sábado aí, ó. Tem bastante ofertas aí pra vocês. Com certeza, gente. É muita promoção. Olha a promoção desse carro aqui. É muito barato. Ó, temos um Agile 2011 aqui, ó. De 26,900. Nós vamos estar fazendo 23,499 pra você. Liga agora. Faça a ficha por telefone. As melhores taxas estão aqui. Tem promoção de ponto? Tem um ponto Essence 1.6 esse ponto. Ele tava custando 34,900. Nós vamos estar fazendo 29,999. Olha o preço. Tem o WhatsApp de plantão. Manda sua mensagem de texto pelo WhatsApp. Promoção de Ford K2013. Temos um Ford K2013 vermelho. Lindíssimo esse carro. Ele tava 19,900. Nesse sábado nós vamos fazer 16,999. É muito barato. E olha o gol. Gol 2012. Esse gol é uma série especial. 25 anos. Esse gol nós vamos estar fazendo de 26,900 por 25,499. Olha como é barato, gente. Promoção agora de Corsa 2011. Esse Corsa aí de 18,900 nós vamos estar fazendo 16,999. E pra encerrar esse Palio 2010, gente, olha que preço muito barato. Esse Palio aqui nós vamos estar fazendo ele é pra arrebentar mesmo. 16,499. Lembrando que todos os nossos carros estão abaixo da FIPE. Então venha hoje. Aqui pra CCV Auto Shopping, o Aero Shopping aqui de Pinhais, com certeza com muita promoção. E tentem ligar agora, né, Viraldo? Isso. Liga agora. Fala direto comigo, um dos nossos atendentes aí. Nós vamos estar fazendo o melhor preço, a maior avaliação no seu semi novo. Vamos estar atendendo pelo WhatsApp também, 96996025. Estamos aí pra atender e vender. Com certeza. Ou ligue agora, 3668-321. As melhores taxas. CCV Auto Shopping com muita promoção. Vem pra cá!